Vem bomba aí, sabe o que aconteceu? O asfalto cedeu. Dá até uma rima pobre, mas dá. Sabe o que aconteceu? O asfalto cedeu. É, onde foi isso, hein? Onde foi isso? Asfalto cede e caminhão fica preso em buraco na rua Manaus, no conjunto dos engenheiros. As duas rodas da caçamba ficarão presas na cratera. O proprietário, claro, ficou no prejuízo. Veja a reportagem. Edivaldo Souza, o episódio aconteceu na tarde desta quinta-feira na rua Manaus, no conjunto dos engenheiros. Aqui, onde nós estamos, essa malha asfáltica acabou engolindo uma caçamba neste local. E segundo o caminhoneiro José Carlos, ele teria estacionado o seu veículo, o seu caminhão, exatamente aqui. Edivaldo Souza deu um problema na bateria. Ele deixou esta caçamba aqui nesta rua Manaus, um local de muita movimentação e teria ido na região Bairro da Paz comprar uma bateria. Quando ele voltou, ele foi surpreendido pelo episódio que aparece aí nas imagens. O proprietário teve que utilizar Edivaldo Souza de uma retroscavadeira e também de um trator para retirar a sua caçamba, que ficou com os dois pneus tomados por muito barro. A Paz, meu amigo, aí o rapaz foi fazer um serviço, um transporte de material de barro e parou aqui porque deu entrada de ar. Ele entupiu um cano. Aí a gente saiu para pegar uma bateria para poder dar partida do carro. Quando chegamos, o carro está nessa situação, já que se encontra aqui. Não sei o que aconteceu. Obrigado, José Carlos, pelas informações. E aqui, Edivaldo Souza, nós podemos observar ainda a rachadura ou rachaduras nesta pavimentação asfáltica. Aí nas imagens ainda, que foi gravada por celular, nós podemos perceber que o buraco onde a caçamba ficou, Edivaldo Souza, só foi tampado este buraco porque existia maquinários aqui no local. A nossa equipe de reportagem buscou informações aí através da assessoria responsável por esta pasta. Ninguém ainda veio para o local. Uma realidade que aconteceu na tarde desta quinta-feira e a equipe do Gazeta Alerta mostrando os fatos que acontecem pelos quatro cantos da cidade. Joatã de Souza para o Gazeta Alerta. Muito bem, é mais um abacaxi para a prefeitura descascar.